Olá, meninas! Boa noite! Mais uma vez aqui com vocês. Estava morrendo de saudade. Hoje, com uma presença ilustre do meu companheiro amado, meu marido, Kay, Shoyteyama. Olá, pessoal! Tudo bem? Minha vida, viu, meninas? Gente, hoje o tema, na verdade, vai falar exatamente sobre isso, tá? O Shoytey depois vai conversar um pouquinho, vai contar a nossa experiência em relação à Mary Kay. E ele veio hoje também, além de mostrar que ele é o Mary Kay, veio mostrar os produtinhos que ele tem usado diariamente. Mas antes da gente começar, eu, como sempre, envio os meus beijos pra vocês. Muitos beijos. E hoje eu tenho dois beijos pra deixar, tá? Um é pra Ana Carla Cortez, diretora de Maceió. Meninha, um beijo pra você e toda a sua equipe, que vocês tenham muito sucesso. Nessa região que eu amo, que eu sou apaixonada, né, vida? Que a gente teve contato com a Lilian, tá? E a Joyce, que são pessoas que a gente tem no nosso coração pra vida inteira. E que representam muito nessa nossa caminhada Mary Kay. Ninguém faz Mary Kay sozinho, viu, gente? A gente tem que ter sempre um companheiro, uma diretora, uma amiga, uma pessoa que aposte na gente, como o meu marido apostou em mim todos os dias, tá? Meu outro beijo vai pra Sabrina Rosa, de Angra dos Reis, sabe? Uma querida, que me encontrou aí pelo meu blog, há um ano atrás. Soube de toda a nossa história, minha vivência. E agora descobriu os vídeos e viu que era a mesma pessoa. Então, ficou super feliz, né? Fico muito feliz por essa... Na verdade, esse retorno que eu tenho recebido diariamente. Então, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Porque eu faço com amor mesmo. Eu amo Mary Kay, mudou a nossa vida, né? Então, eu faço com carinho mesmo e vou estar aqui sempre que possível, tá? Então, vai meu beijo pra essas queridas, que eu adoro. Meninas, então vamos lá. Essa semana que passou, tivemos reconhecimento, café com as estrelas, tá? Quem nos proporcionou isso foi a nossa diretora, Rosana Midori. E, ó, o cafezinho do meu marido. Eita, nóis! O meu tá aqui, tá, gente? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Então, vamos lá. Tivemos reunidas Betinha, Estelinha, Eliana, tá? Luana, da minha equipe maravilhosa, que eu fiquei muito orgulhosa. Enfim, primeira estrela dela. E eu queria mostrar pra vocês o que nós ganhamos nesse reconhecimento, tá? Primeiro, ó, certificado, tá bom? Parabéns por você ter sido uma estrela no primeiro trimestre, tá? Como vocês sabem, as estrelas são pontuadas por trimestre, tá? Então, janeiro, fevereiro, março. Abril, maio e junho. E o último trimestre do ano, tá bom? Onde somos reconhecidas, enfim, recebemos diversos mimos, né? Da companhia e das nossas diretoras. E isso é muito bom, queiram tudo, tá? Mais esse conjunto de necessaire lindinho, personalizado. Enfim, rô, minha linda diretora. Bad pra você. Foi maravilhoso estar na companhia das meninas. Eu me emocionei, porque eu me emociono sempre. E tem que se emocionar mesmo, tá, gente? Afinal de contas, é o nosso trabalho, é a nossa garra, a nossa determinação de estar ali e conquistar tudo isso, tá bom? Então, agora vamos ao tema, trabalhar, né? Além da apresentação do Shoite, ele vai falar um pouquinho da importância de que do homem ter que se cuidar também, independente, tá, gente? Porque existe esse preconceito em relação, tá? Que só a mulher que usa creme, enfim. Os homens estão cada vez mais ativos no mercado, tá bom? Usando muito e gastando também. Então, o Shoite vai se apresentar e ele vai começar a falar a rotina dele diária, os produtos que ele mais gosta de usar em relação à Mary Kay. E aí depois a gente fecha o vídeo com mais algumas informações, tá bom? Com você, amor. É isso aí, pessoal. É o seguinte, o meu dia a dia é assim, ó. De manhã, eu acordo, tomo um banho, o rosto com água gelada. E eu uso esse sabonete aqui, ó, da Mary Kay. 3 em 1? 3 em 1, que é sensacional. Eu, pelo menos, gostei. Depois, eu passo o protetor solar, que não deixa aquela pele oleosa, fica assim, bem gostoso, bem suave. Gasta tudo, viu, gente? Meus produtos, cavi. E depois, eu uso o hidratante, que é ótimo. Muito ótimo também. E é redutor também de linha de expressão. De manhã, né? De manhã. Você faz de manhã. Isso, de manhã. À noite, eu volto a lavar o rosto com sabonete, tá? E eu uso a vitamina C. Tudo isso também é com a ajuda da Ana Paula, porque eu não conheço muito, né? Então, a Ana Paula me dá muitas dicas. Ela sabe o que é pra cada pele, né? Então, é bom esse suporte dela. Por que a gente tá falando da linha Time Wise, né? A linha Time Wise, na realidade, ela foi desenvolvida pra mulheres, né? Porém, ela é uma linha que trabalha a questão das linhas de expressão, né? Firmar. O Choite, embora não pareça, ele vai fazer agora 46 anos. Então, como ele tem uma pele de oriental, a pele do oriental, ela é melhor, tá? E é mesmo. Porém, a região dos olhos, né? O Choite tem uma tendência à bolsa, né? E aqui, ó, as linhas dele, elas já são, sim, um pouquinho mais acentuadas. Vincos e tudo mais. É, já estão acentuadas. Tá? Então, dentro da Mary Kay, existe a linha masculina também. Mas, o que eu noto, não só pelo porquê o meu marido usa, mas porque outros clientes também têm procurado a linha da linha Time Wise e alguns produtos complementares, tá? Que é o que ele vai falar agora. O escolhido dele. Eu mesmo senti muita diferença quando eu comecei a usar. Target Action. É, que é pra linha de expressão. Eu senti uma diferença muito rápida. Depois de dois meses, mais ou menos, eu comecei a usar aqui, aqui embaixo também, e aqui em cima também, nessa parte aqui, tá? Os vincos, né? É, e aqui também. Então, eu senti logo a diferença. Que sensação que dá, você percebeu que é a linha? Ah, fica suave aqui, ó. Fica bem suave, fica gostoso, tá? E tem um produto ainda que não tem aqui, qual é o nome, Vida? Ele é um revitalizante, aquele que trabalha a questão das manchas por conta da melanina. A gente tá sem. Aqui eu ainda tenho um pouquinho. Essas duas manchas, sim, aqui também. Mas aqui já sumiu. Isso aí é uma coisa que eu percebi logo e eu pedi pra ela comprar. Ela não comprou ainda, mas ela vai comprar, porque eu tô no pé dela. Acabou, gente. Vocês não estão entendendo. Porque ele usa tudo, viu, gente? Marido K também adora. Ele te ajuda, mas ele usa tudo. Homens, podem usar à vontade, tá? E outra, aproveite agora que enquanto vocês são jovens, passa a usar, porque depois de velha é meio difícil, tá? Então, aqui não saiu ainda. Tá, mas já tá bem clarinho. Mas aqui saiu todas as manchas. É, melhorou muito. Por isso que ele tá cada vez mais lindo, gente. E até a minha sogra, Judith, ela falou que realmente sumiu. Porque ela sentiu que sumiu e deu uma clareada boa. Então, eu vou pedir pra comprar. O que que foi isso aqui? Essa é a máscara. Aquela que a gente usa. E uma vez por semana a gente usa a máscara facial. Isso. A máscara? Que passa no rosto todo. É a IVA incomplécia. Deixa por 10 minutos e depois tira todo de excesso. Isso. Essa a gente faz também sempre uma vez por semana. E, meninas, pra finalizar, ele faz também esse tratamento que agora tá muito em alta, principalmente no inverno, tá? Que é o lábios de seda. Que, aliás, fui eu que perguntei pra ela se eu tinha alguma coisa. Porque alguma pomada pra lábios? Porque o meu fica muito ressecado e aí fica aquela espelinha pra fora do lábio. Você fica puxando com o dente e machuca. E como que você usa? Então, foi muita coincidência. A flor que tinha. Então, isso aqui é um cremezinho. Com máscara, né? É. Que eu passo. Não, máscara não. É esfoliante, né? É uma máscara. A máscara já faz a esfoliação. Então, eu passo, ela vai esfoliando, batendo nessa casquinha feia aqui. Depois, eu encho a água, né? Eu encho a água com água e aí eu passo esse bálsamo. Que será que fosse como se fosse a manteiga de cacau, vai. É uma camada protetora, né? Não é batom, hein? Não vamos confundir. Então, você passa aqui assim, ó. Tá? E, nossa, fica muito bom. Dá uma suavidade, né? Isso. Lá fica bem suave do que ficar aquele negócio cheio de casquinha. Praticamente um consultor Mary Kay, né, gente? Como vocês podem ver, na verdade, esse vídeo de hoje foi bem interessante pra vocês, assim, sentirem como é a nossa rotina. Na verdade, como é a rotina dele. Porque eu uso, eu amo, eu sou apaixonada, né, Mary Kay. Ela não é só uma marca de cosméticos importado sensacional, né? Ela realmente traz resultados, tá? A nossa pele. E eu queria que vocês ouvissem da boca dele esses resultados também. E não só por isso, né? A nossa filosofia dentro dos negócios, dentro da nossa atividade Mary Kay, é Deus em primeiro lugar, família em segundo e trabalho em terceiro. Então, eu tenho, assim, eu acho que, na verdade, eu fui presenteada, né? Em todos os momentos da minha vida. Tanto com o marido que eu ganhei, quanto a oportunidade que me apresentaram de fazer parte desse negócio, né? E de crescer nessa carreira e de realizar os meus sonhos. E eu tô em busca deles, né? Eu acho que com o meu marido, que a gente tá sempre firme e forte, a gente não se deixa bater. E com produtos sensacionais. Então, nada mais interessante do que trazer ele pra contar um pouquinho disso, né? E ele tem uma mensagem final pra vocês meninas, pros maridos, enfim. Que queiram aí ver suas esposas no topo, desfilando de carro rosa, né? E para aqueles que ainda não acreditaram e não acreditam na carreira e não estão apoiando, enfim. Por inúmeros motivos, cada um tem o seu tempo, né? E a gente precisa saber respeitar isso. Isso é verdade. Então, agora com vocês, mensagem final do meu amor. É, senhor. Vocês, meninas solteiras, que estão trabalhando na consultoria da Mary Kay, vão em frente, mas batalhem. Que é um trabalho. É como se fosse qualquer outro trabalho. Mas é um trabalho e tem que ser feito todos os dias com seriedade. Não desistam, porque nada é fácil nessa vida. Mary Kay mudou sua vida? Mudou muito. Mudou muito. A Ana Paula, que é minha companheira também, ela está trabalhando na Mary Kay. Desde que ela entrou, ela batalha, batalha, e eu dando aquela força pra ela, porque quem sou eu pra falar assim que não vai dar certo? A gente não pode falar isso. Jamais. Então, vocês maridos que têm esposas de Mary Kay, meu, dão apoio, tá? Respeite a vontade dela de querer crescer nessa empresa, porque é uma empresa. E é uma empresa que está lá do outro lado do mundo. Não é que está aqui. Aqui é só uma distribuidora. Mas apoiem sempre, que você só tem a ganhar. E ela mais ainda. E vocês são uma família. Tá bom? E do diretor A. Tem a dizer. Isso eu vou dizer. No dia que você subir lá, eu vou dizer pra você como vai ser. o que eu vou dizer pra você. Mas assim, ela está no caminho certo. Ela vai chegar lá. E eu sei que ela vai chegar. Desde quando ela falou que queria entrar na Mary Kay. Estava no Japão ainda, né? Ela estava no Japão. Eu não vacilei na resposta. Falei, entra. Entra que vai dar certo, porque você vai conseguir. E ela conseguiu. Até hoje, ela está conseguindo tudo, conquistando tudo. Mas nada é fácil. E ele cabe em cada conquista. Nada é fácil. E cada conquista, eu estou lá vibrando. E participem, vocês, participem. Não precisa fazer vídeo também, mas tudo, né? Tudo. Ela quer fazer alguma coisa. Porque nem sempre tudo que ela fala vai estar correto. Então, deixe o gestor, dê opinião, e de repente, uma luz abre no caminho dela. Mas apoiem, façam de tudo pra que dê certo. e a parte financeira, né, gente? Que eu acho que, assim, é uma empresa sensacional, mas as pessoas que estão começando, elas têm receio. Eu nunca trabalhei com vendas, né? Como vocês sabem, sempre fui da área da comunicação. E, gente, aceitem as oportunidades da vida de vocês, né? A gente nunca sabe o que nos espera, né? Então, todas as noites, quando a gente se deita, eu agradeço. Isso, a gente agradece. pela imensa oportunidade que eu tô tendo, né? Então, é uma alegria. A gente que trabalha com amor, como vocês sabem, diariamente, né? Façam isso todos os dias. E não desistam nunca, nunca. Acho que a nossa parte financeira melhorou muito. Melhorou bastante. E graças, ó, graças a ela, tá? Porque eu trabalho e o meu salário é, eu sou assalariado. Então, eu recebo no final do mês. Ela tá trabalhando, mas ela tem... Metas, né? Ela tem metas, então ela tem que correr mais, mais e mais e mais. E, ó, tem hora que é duro pra ela. E eu fico sentindo. Mas também não posso demonstrar isso pra ela. Eu tenho que dar mais apoio pra ela, sabe? De fazer assim, eu levanto a cabeça que você vai conseguir. Vai lá, vai lá, vai lá que você vai conseguir. E o sucesso é dele também. E ela sai de casa assim, cabisbaixo e eu vou trabalhar, sabe? De repente, ela me liga dizendo que ela conseguiu. É uma felicidade imensa. E eu fico tão feliz por ela. Que nem todos os dias, meninas, a gente tá bem, né? 100% bem. Mas, tudo aquilo que a gente emite de coisas boas pra vida, tenha certeza que vai voltar em dobro pra vocês, né? Esse trabalho não é difícil, né? Exige treinamento, exige força de vontade. Não vai cair sessão do céu, tá? Entendam isso. Não vai cair do céu pra vocês em nada. E como ele disse, né? Apoio contínuo, entendeu? Então, a gente vai mesmo, ele me ajuda, ele me incentiva, ele faz coisas junto comigo, a planilha é obra dele, né? Isso. Então, é isso. Pra dar certo, gente, você tem que estar apoiado em alguém, né? Porque juntos a gente chega lá. Tá bom? Falar mais alguma coisa? Acho que é só, né, amor? Então, meninas, ó. Se faltou alguma coisa, pergunte, a gente responde. O maior carinho pra vocês. E outra, tá difícil, não tá conseguindo, o que que tá acontecendo? Né? Manda mensagem, a gente tá aí pra ajudar no que for preciso. É isso aí. A América é uma família, a gente sabe disso. E ó, ó como a gente tem que andar, ó. Unidos, vitoriosos, tá bom? Meninas, uma excelente semana pra vocês, desejo tudo de bom. Saúde pra vocês. Beijos. Tchau, tchau.